Pede, você está bem? Uhum! Jogou! Estamos aqui numa nova forma de se fuder na internet. Espero que vocês gostem, ou não, não sei. O que é a dor momentânea e a perda de paladar a longo prazo? Pela alegria de vocês. Estamos aqui para alegrá-los. Estava eu na internet outro dia vendo coisas e descobri um canal muito bacana, chamada First We Fist. Não é isso. Você é doente e vai se tratar. Que tem um programa chamado Hot Ones. Onde o apresentador come coisinhas gordurosas, em geral asinhas de frango, com pimenta pra cacete. Pimenta. E ele chama personalizagens do mundo, não só da internet, para entrevistar e sofrer com ele, porque sozinho não tem graça. E eu pensei, pô, minha vida está fácil, está boa. Podia arrumar um problema. E estamos aqui, eu e Alex André, para um novo programa das intervédios. Eu não sou muito bom com pimenta. Pô, ótimo. Melhor ainda. Por que as pessoas gostam de ver isso? Então a ideia aqui é a seguinte. A gente vai comer e eu vou fazer perguntas. Nossa, isso está ótimo. Ao Alex André. Vai fazer perguntas. Vou perguntar. Então a gente pode jogar biriba. Mas eu não sei jogar biriba. E aí eu tenho que comer isso. É isso? Você vai ter que comer isso com aquilo. Entendeu? Vamos logo. Ah, essa é o quê? É dedo de moça. Agri-doce e suave. Tá, vamos lá. Aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou botar um pouquinho. Calma, cara. Olha isso. Não tem nada, não tem nada. Essa é a primeira. Ah, tu botou só uma gotinha para você. Deixa eu ver detalhes. Não tem nada. Não tem nada. Onde é que você nasceu e como é que foi a sua infância? Num apanhado geral. Não me conta 18 anos, não. Me conta, assim, momentos principais. Eu nasci no Rio. Sou carioca. Cresci nas quebradas do Rio. As quebradas do Leblon. E aí, tive uma infância muito nerd. Brincando de Lego. Montava aviões de... Reveu? Não, de Reveu, não. É que o meu pai tinha aqueles aviões. Sabe aqueles aviões que você tinha um... Hum! Não é? Hoje em dia, a rádio controlada. Antigamente, era com um cabo. Ia ficar rodando. Você era o garoto rico do aterro que eu... Não era o garoto rodado. Eu nunca consegui porque minha mãe estava... Por que, estafado? Isso aqui é ridículo. Nem vale. E aí, é isso. Gordinho nerd. Jogando videogame. Fita de Nintendo. Assoprando fita. Botando ela mais para... Não é que você assoprava fita? Acho estranho. Assoprava fita. Ok, por outro aqui. Assoprava... Bom, tudo bem. Assopra fita como você quer, amigo. Fita é sua. Isso foi depois. Tá, papai. Bom saber. Assoprava fita. Assoprava fita. Assoprava fita. Isso aqui tem ralapé. Não tem nada. Ralapé é metal. É, ralapé é metal. Aí, aí. É, desculpa. Tá bom. Cara, que bonito. Ah, bonito é você na hora de sair. Eu sei que você trabalhou durante um bom tempo como o road da Senhora Jovem Nerd. Da Senhora Jovem Nerd, não. Do Sr. M. Do Sr. M, é. Da banda. O guitarrista da banda, é. Você era o guitarrista da banda também? Eu era o road também do guitarrista da banda. Também do guitarrista. Do tecladista e do guitarrista. Eu acumulava dois... Ah, você tinha dois jobs. Você tinha dois salários? Tinha. Porra! Ah, moleque. Aí sim, Sr. M. Aí sim. Beava R$50 de cada um. Aí não, Sr. M. R$50 de cada um. Porra. E você comeu? Comi. Essa é bem... Ok. Então já vai na água. Ih, tá muito fraco, Sr. K. Eu tô com sede. Tá mole isso aqui, rapaz. Vambora. Bora! Vai, vai zoando. Aumenta aí, cara. Vai zoando, vai. Depois tu não reclama. Chicken! Essa aqui é a pimenta defumada com maracujá. Olha só. Como é que é o nome dela? De chipotle. Eu não sei falar chipotle. Tá bom, caraca! Nada. Caraca, você tá maluco. Aumenta aí, cara! Aí eu te pergunto uma coisa. Você nessa vida de road ganhando R$100, sendo praticamente explorado pelo Sr. M. O que que te levou a fazer a faculdade de desenho industrial? A pimenta é muito boa. É mais fraca que a outra. Não, na verdade... Então, isso aí é um bico pra ganhar um dinheiro. Mas como eu sempre fui nerd... Pimenta é fraquinha mesmo. Fraquinha, pimenta? Ela dá um chute na garganta. Qual que tem? Eu queria ser desenhista de quadrinhos. Porque eu desenhava. Eu era o garoto da sala de aula que desenhava. Desenhava a caricatura de todos os alunos. Fazia histórias em quadrinhos. Minhas histórias em quadrinhos. E aí, na faculdade eu descobri que eu não desenhava porra nenhuma. Você se superou. Ficou ótimo. Ficou uma merda. Mas aí eu descobri o design. Design gráfico. Design geral. E aí eu me apaixonei e comecei a trabalhar com web, multimídia e tal. Quer dizer... Que o Jovem Nerd veio nessa vibe de trabalhar com sites. Eu tô achando que você... Não tá comendo pimenta, né? Pra você ver. Eu comi tudo que você botou aqui. Vambora! Vambora, mulher! É 37 anos, caralho! Vamos lá, mão e vermelho. Bota mão e vermelho aí. Pera aí. Olha aí, tá bom! Não, pera aí, porra! Pimenta fraca! Pimenta pra caralho! Paca! Quando você e o Dave começaram a instituição Jovem Nerd mais assim... Série e tal... Fala com uma merda, ó. Fala com uma merda. Fala com uma merda. Fala com uma merda. Quase enfiou o dedo no olho. Você imaginava de alguma forma chegar assim ao sucesso que vocês chegaram? Tipo, ah, eu quero um dia ser o top 5 influencer. Sair de beijo ou... Tipo, foi na cagada. Não. Cagada... Não é na cagada. Calma, calma. Deixa eu fechar isso aqui, calma. Pronto. Não, a gente não imaginava. A gente duvidava. Eu lembro que a gente tinha discussões lá de tipo... Cara, isso aí é São Rob... Estou dando uma esquentada. Muito bem mesmo. Ué! E nunca vai sustentar uma família contra mais duas famílias. Nossa. E... Como foi? Tudo bem? Está dando uma esquentada agora. Meu, querido. A língua está dando aquela inchada. Cadê? Não. Você é um cara foda. Não, estou bem. Você é um cara forte. Você é um top 5 influencer. Estou bem. Está ficando difícil falar. Nunca não. Tipo assim, e aí coisas foram acontecendo, mas o que acontecia? A gente sabia que o que a gente fazia era diferente, era único. Porque com o tempo a gente começou a desenvolver coisas que a gente não via em lugar nenhum. E o jeito, principalmente, que a gente fazia. O podcast, por exemplo, todo mundo fazia. Mas... Eu estou passando mal. Eu estou passando mal. Opa! Caiu aí. Tem que comer. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Assim, qual foi o evento Jovem Nerd que você falou, porra, agora sim? Quando a gente tirou férias a primeira vez, foi em 2010. Depois de 8 anos sem tirar férias, considerando o trabalho do Jovem Nerd, sabe? Porque quando eu tirava férias no meu trabalho normal, trabalhava 24 horas por dia no Jovem Nerd. Então, quando a gente tirou férias em 2010, e a gente tirou férias com o dinheiro que a gente ganhou. Isso foi para a Disney, maluco. Eu lembro. Foi uma conquista incrível. Opa! 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 Qual é essa, Menta? Essa é o bacon. Ó! A gente suou, batalhou, sabe? E a gente pagou cada centavo honestamente dessa vez. Dessa vez. Dessa viagem. Então foi um puta momento foda. E a gente criou o conteúdo. Primeiro, né? Foi essa viagem. Isso é muito bonito. Quando você chega a ser o momento de falar, pô, vou gastar dinheiro nisso aqui. Gasta, vou gastar pra caralho aqui. E gasta sem medo de ser feliz. É, tipo, pô, a gente merece. É, é. A gente merece. Ah, eu me falo tanto isso. Eu mereço essa porra. O que foi? Que cara é essa? Ó. Tá tudo bem? Pera aí. Tá tudo bom? Você já provou essa? Não, ainda não. Deixa ela chegar na gargantinha, pra dar uma cosquinha. Claro, claro. Só um segundo. Ai, meu Deus do céu. Vai. Caiu. A brincadeira tá começando. Não faz uma cosquinha na garganta? É. Ela não faz uma cosquinha, porque ela pega sua garganta e faz assim. Ela faz assim. Exatamente. Uma parada nos últimos dez anos, assim. Ah. Não, isso aqui eu gostaria de ter feito melhor, diferente. O que você pensaria, assim, de mudança? Cara, eu nunca penso que deveria fazer uma parada diferente, porque eu sou da escola de... Você é a soma de tudo que você fez. É a soma de todos os medos. Exato. De todas as merdas, todos os acertos, todos os experimentos. Você não quer mais comer? Quer passar no dedo? Eu só chupo no dedo. Não, não. Vamos lá. Bota aí. Tudo pelo amor das pessoas que nos amam. Eu vou, eu vou, eu vou. Uh, filha da... Vai, vai para a próxima pergunta aí. Caiu demais, caiu demais, caiu demais! Hum, eu gosto sozinha. Ela tem um... Tem um ar de desespero. Não, por enquanto ela bateu só o... Um bochinho. Chegou! Nossa mãe! Caralho da coca, filho da puta. Chegou! Uh! 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 It was good! Eeeeee! Tem leite aí, bora. Bebe? Não, porque você não vai dar espaço aqui. Tá bom, bota um pouquinho. Leite? Mas isso é lenda urbana ou o que? Não, não. Não, não. Não. É, né? Bad baby! Bad baby! Bad baby! Quer pão? Não vai comer pão, filha. Bariátrica não pode comer pão. Se fodeu. Pera aí, vamos lá. Só para dar uma lambida, né? Pera aí. Puta que pariu de porra da gente! Aaaaah! Que foi! Caiu para outra planta. Vamos lá, mostra aí. Papai, não vai morrer. Ao longo dos anos eu sei que você comprou uma pá de merda, uma pá de porcaria, pá de babaquice. Não sei como eu quero. Olha, um balde para fritar. Não vou, não precisa. Estourar um balde para cá. É, já sabe. Bota esse balde para lá, porque o extremamente vai fritar nele, não em mim. De todas essas babaquices que a gente adquiriu ao longo dos anos, tipo aquele drone que você explodiu na parede e tal. Caralho, jovem nerd. Ah, saiu um ruchinho. Opa, eu vim daqui. Qual foi a babaquice que você... Chega! O garoto do balde caiu, desculpa. Qual foi a babaquice que você mais gostou de comprar e que você mais tem apego no sentido de se você perdesse, você ficaria triste assim. Negócio que sabe, que você pensa assim, pô, isso sim. Nossa mãe, o cheiro, o cheiro é. Ah, isso que está exagerando. Vai. Isso é exagero, suando praticamente. O que que é? Está difícil lembrar? Qual é a babaquice? É, qual é a babaquice assim que você comprou, que você fala, pô, essa babaquice vale a pena. Isso sim, eu gostei, isso aqui, para isso que eu trabalho. Meu dedo está formigando, sério. Ah, mas é problema seu. Isso aqui, ó. É? Que bom, jovem nerd. Eita, que bom, jovem nerd. Fica tranquilo, que deve ter um hospital por aqui. Sério que o meu dedo está formigando foda a mente. Você vai morrer. Dá para parar de cuspir na porra do frango? Formiga para lá, porra. Eu estou impressionado, é só psicológico. Não, o dedo está formigando mesmo. Nossa! Eita, que doido. Fred, você está bem? Uhum. Jogou! O que está pesando? O que foi? Está vermelho, jovem nerd. Por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas são idiotas, jovem nerd. As pessoas são imbeciles. O que eu queria voltar atrás é isso. Eu não apresionava com essa merda. Ai, puta que pariu! Chupa. Chupa? Chupa o ar. É, vamos chupar o ar, jovem nerd. O nome disso é respirar, mas tudo bem. Qual era a pergunta? Não sei mais. Meus dedos estão formigando. Tudo bem. Ah, meu Deus. Ah, respira. Calma, calma, calma. Chupa o ar. Quer mais um pedaço? Lame o pão. O pior é o seguinte, é que ela não queima na ponta dali. Ela queima lá no fundo. Não dá. Onde você não tem, como passar o pão. Eu não sei o que eu comprei. Eu comprei coisas. Eu comprei... Era o que? O que eu esqueci de comprar? Não, o que eu me arrependi de comprar? Eu, 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 eu lembro. Você não pode comprar. Chega! A minha mão inteira está formigando. Caralho, caralho. Tem um hospital aqui perto? Caralho, caralho! Tem? Tem? Só para saber. Tá bom, chega. Não tem porquê isso existir. Vem, galera. Só que você não gostava. Eu acho que eu quero votar. Bom dia, bípedes. Alex André me pediu encarecidamente que eu lembrasse a vocês que NerdStore.com.br é a loja mais nerd e querida do Brasil. Olha, a loja mais querida do Brasil. Está concorrendo como a loja mais querida da internet brasileira. E nós contamos com vocês, queridos bípedes. Nossa maravilhosa audiência. Eu amo. Eu amo todos vocês. Para que vocês votem na NerdStore.com.br pelo Prêmio Abit. Porque veja bem, essa magnânima loja sempre atende vocês com garbo e elegância. Não é? É ou não é? Então, hora bolas. Você faz o seguinte. O link vai estar por aqui, aqui em cima, aqui embaixo, do lado. Não sei, talvez na descrição. Você clica no link que vai aparecer em algum lugar. Vai lá. Não deixa de votar. Certo? Estamos contando com vocês, hein? Ai, ai. De qualquer forma, você vai lá na NerdStore.com.br que tem milhões de promoções para vocês. Queridos bípedes, nerdinhas, nerdinhas, no Brasil para mim. Caralho, caralho, caralho. Olha aqui. Olha aqui. Está tremendo ou é só o formigamento que a gente não está tremendo? Não, só o formigamento. Você está vendo as coisas tremendo. Rapaz, não. Morreu mesmo. A vida é só dor e sofrimento. Caralho.